Bom, agora vamos falar direto lá com o Gerson da CBN Campo Grande. Nós falamos do tempo, né? Pois é, mesmo assim, as queimadas continuam preocupando aqui no Mato Grosso do Sul. O Gerson tem os detalhes. O estado de emergência ambiental foi decretado na última sexta-feira aqui no estado. A medida vai de maio a dezembro de 2022 e é uma alternativa para reduzir focos de incêndio, já que as condições climáticas atuais podem intensificar a propagação de incêndios florestais. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que o total de focos de calor nos três primeiros meses deste ano no estado está superior ao apurado em 2021. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do estado, parte da situação se dá porque as queimadas controladas estavam proibidas em 2021 e foram liberadas neste ano. Historicamente, o período mais crítico é no segundo semestre. Ainda de acordo com o governo, dentro do plano de combate a incêndios florestais, existe a previsão de contratação de brigadistas que vão atuar pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais no Pantanal, em áreas de difícil acesso e em terras indígenas. Os planos do governo incluem também a compra de um avião Air Tractor equipado para apoiar o trabalho dos bombeiros e brigadistas. O governo investiu recentemente R$ 56 milhões na estruturação do Corpo de Bombeiros com a aquisição de embarcações, viaturas e equipamentos mais modernos.